Música SANT SPHÁ COO SADA JAKAR SANT SPHÁ COO SADA JAKAR SANT SPHÁ COO SADA JAKAR SANT PAR SADA JAKAR Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Anandpia, meri mãen, sath guru, mein paia Sath murta paia, sahaj se, timan, vajaya, vada Chagratan, parvara, pariaan, shabat, gawan, ya Shabat, osta, ka, ho, hari, kera Quehdanat, anand, ho, a, sath guru, mein paia He, Mag, ver, iag, oran, ho, a, rade Mharzana, ho, suman, meri dhukh, sabi, sari Naha, humkih, haro, kar, vera Sath murta paia, amini, so, kyo, mano, misari Quehdanat, ameman, meri tra Saath se, sahaba, ca, naihi, kette lhe Beleza, de beleza, sopite é, o sucesso é. Sada, sir, salaha, teori namo, Pano, Sabe, Naam,in jistão, na toquece é, o n acontecendo? Seca a Enam, Face, Fahem, Kya, Nai, Karr, Meira, sep, 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 teori namo, Panu, Sabe, namo, Jistinho, Kha, Sabe, Naam, Disco, Pan, Hai, Wasi, A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.